A última vez que perderam foi na final, foi na final lá contra a SSG. Então, assim, acho que teve uma outra série também que acabou dando um negócio diferente, mas a NIP tá com uma sequência gigantesca de vitórias ou empates, né? Então, dá um ânimo a mais pra NTZ. Você já foi jogador, você sabe do que eu tô falando, né, Tectão? Dá aquele gás a mais. Aí, vamos ver se a gente anota mais retakes da NTZ hoje, né? Que tá uma máquina de fazer retake, principalmente no consulado. E tem esse mapa disponível hoje ainda pra trabalhar, mas eu diria que o clube aqui, a grande favorita é a NIP, né? A NIP sempre joga clube muito bem, né? E tem muitos, já ia falar, já tem muitas jogadas, até com montanha, né? Mas dessa vez a NTZ já vai banindo ali o operador. O Psyco dá graças a Deus, né? Que ele até pediu lá no Twitter. O pessoal estar banindo o montanha, que ele não aguenta mais pegar esse operador. Não quer mais saber, né? Sai daqui, pelo amor de Deus. E deve ir uma clash na sequência também, né, Tectão? Aparentemente, é... Hum, quase. É aquilo que a gente já vê, né? Quando sai o montanhão, o outro time vai lá e bane a clash também. É, vamos ver aí se vai ser esse o último ban da NIP. Eu tava imaginando mais uma Valk, alguma coisa assim, pra negar essas peripécias da NTZ, né? Que às vezes sai um pouco da tática também pra tentar surpreender, mas vamos ver. Acho que vai ser uma clashzinha mesmo. A Valk, ó. Caraca, bicho. O cara é brabo. Você foi metaforado. É, graças a Deus. Manda aí as seis dezenas, viu, Intactão? As seis dezenas. Fala, fala aí, rapaziada, é todo mundo milionário. Porque, ó, se o mundo tem sete milhões de pessoas, se todo mundo der um real, todo mundo ganha sete milhões, não é? Olha aí. Faz todo sentido o mundo. Faz todo sentido. Então, pra todo mundo ficar milionário mais facilmente, fala aí, seis dezenas, vai. Bora lá, então. Onze, vinte e um. Vinte e um. Trinta e um. Trinta e um. Quarenta e um. Acho que eu sei a próxima, hein? Cinquenta e um. Sessenta e três. Aí não dá. É pra dar um... Mas aí, não, porque aí vai até sessenta, pô. Ah, não pode? Não. Ah, então vai sessenta. Aí é leigo da loteria também. É, eu nunca joguei. Pelo amor de Deus. Eu achava que seis dezenas podia ser qualquer número. Não, vai até sessenta. É mesmo? É mesmo. Olha, rapaz, não sabia não. Fala aí. É, sessenta, então. Sessenta. Beleza. Tá lá. Seis dezenas. Só jogar que tá suave. Pelo menos perder cincão você vai conseguir, né? Você vai ganhar alguma coisa, eu não sei. E bora lá, então. Rolou até mesmo. Um sexto pick já de começo no Mario Kart. Que é impressionante. Olha aí. A Ip já veio pra meter o louco aqui na clube. É, e mesmo assim, é uma composição muito boa, né? Porque traz ali três C4. Tem o escudinho ainda, né? Que garante ali uma posição mais safe, né? Dependendo aí da onde o kamikaze vai colocar. Mas também traz ali o Kaid e o Mute, né? Pra dar aquela dificultada na hora do Drunks e do Vitz conseguirem fazer as aberturas, né? Então, é uma composição bem completa e o Psyco sabe, né? Que muitas vezes, como ele falou na transmissão, né? A NTZ às vezes não presta muita atenção e nada melhor do que um Capcom pra punir, né? Justamente essa falta de atenção em alguns momentos, né? O Vitz que tá virando o clone do alemão. Falta só um pouquinho de barba. Você vai ver ali. Os caras tão replicando ali os entry fraggers, ô Tonel. Mas bem que o Vitz agora tá de suporte, né? Mas os caras tão fazendo um negócio aí diferenciado. Vamos ver como é que vai ser agora esse round. Já consegue dominar tranquilamente a NTZ porque não domina, não esboça nenhum domínio ali, né? Por parte da Nip. Aí já sabem que tem Capcom na jogada. Uma das suas vermelhinhas foi finalizada com sucesso pela NTZ. Isso é coisa de Nexus 6, hein? Assistir o Blade Runner, tá ligado no que eu tô falando, Júlio? Separando a Lectio Claw pra jogar no melhor momento possível. Até o momento os jogadores da Nip ainda bastante próximos ali da bomba, né? Em si, interessante que o que passou um robozinho foi visto pela padrão, né? E aí não teve muito o que fazer, claro. A equipe da NTZ, alemão. Vai queimar, hein? Escada central, o ataque já deu a cal. Pino fazendo o pixel cavadão. Começa a abertura. Pelo som, em Tacticatum, o que só você viu? É, eu acho que não queimou não, né? A gente tava vendo ali o Júlio já preparado pra colocar a Electro Claw e eu achei que ia ser pego de surpresa ali. Antes ia conseguir, pelo menos, queimar uma carga dos X-Kairos, né? Mas pelo som, eu acho que não conseguiu não, Tonelo. Certo. Ah, não, na verdade, começou abrindo a cozinha. Por isso que a gente ouviu aí, deu aquela leve bugada. Mas mesmo assim, já é um grande passo ali, né? Pro ataque da NTZ. Já tem pouco tempo no relógio, precisa se apressar. E tomara que eles não estejam indo aí pra minhoca, né? Porque a gente já viu muitas vezes os times fazendo isso. E com pouco tempo no relógio, o Smoke faz a festa ali, né? Mas provavelmente eles vão ali fazer o avanço no azul. Vamos ver como é que vai ser. Nunca funciona, né? Esse avanço na região ali da minhoca nunca funciona ali no use. Veio uma gorduchinha pra cima dele, só soluçou, né? Só assustou um pouquinho, mas está tudo certo. Se tivesse esquentado, na verdade, né? Poderia ter trazido a eliminação. Com certeza. Olha aí! Nossa! Apareceu no que o fim de a eliminação na base do Capcom, que o Psyco faz. Pisou na vermelhinha o jogador adversário da NTZ. Acabou tomando o gole mais cedo, o Kamikaze pega mais um. Jogou nas mãos do Vitz a responsabilidade. Mas aí não tem tempo. Não há mais o que fazer. A defesa da Limp funciona bem demais. E com direito à eliminação na bugiganga do Capcom. O 1x0 é dos ninjas. É, o Psyco utilizou muito bem, né? Esses gadgets do Capcom, porque colocou alguns ali nas primeiras entradas. E nesses ali a NTZ estava ligada, né? Conseguiu tirar facilmente. Mas ele colocou também nos últimos avanços também, né? Então, acabou se acostumando um pouco ali com a situação da NTZ. Acho que não contava com esse posicionamento. Não, com certeza não contava, né? Porque se contasse, não tinha levado ali aquela eliminação. E acabou demorando muito também, né? O ataque da NTZ. A gente viu que com um minuto restante ali, eles ainda estavam no processo, né? De escolher qual que seria a jogada. Estavam ainda abrindo ali o alçapão da cozinha. E não conseguiram fazer o domínio do azul, né? Um domínio que, teoricamente, ele é muito fácil, né, Tonelo? Porque vem um jogador ali do corredor, né? Da escada da garagem e um jogador na escada nova, né? A escada do azul ali. Geralmente, esses jogadores conseguem, né? Dar esse engage no 2x1 e levar melhor. Mas a gente viu que errou a granadinha, né? Não lembro se foi o VNX. Mas acabou jogando ela muito fria, né? E o Pino conseguiu se reposicionar. E ainda... Na verdade, o Muzi, né? Conseguiu se reposicionar. E o Pino vingou com uma killzinha, né? Na hora da NTZ dominar ali. Então, já faltava muito pouco tempo pra acontecer as coisas, né? Novo já acabaram levando, tropeçando ali na cordinha do Capcom. E não conseguiram desenvolver essa finalização, né? Uma ótima defesa ali da NIP. E já vai agora partindo pro bombsite do dinheiro, né? Com o seu bandit e com alguns escudos disponíveis ali também pra se posicionar ali da melhor maneira, né? E é a primeira vez hoje que vemos o Mavecão, hein? Na verdade, né? Ele tá sumido. É a primeira vez. Tá sumido. Ele, sei lá... Foi dar um rolê aí... Por dentro de Rainbow Six Seat. E agora apareceu aqui no clube. Tava no clube, intacta. Tava por isso. Não viemos pro clube ainda. Tava lá. Curtindo o Rock and Roll. E tá tudo certo. Começa a melhora ninjas em pijamas. Como você disse, traz o Bender agora. Traz o Goyo também. Uma estratégia diferenciada. Então, tu vê o NX fazendo um parkour ali, né? Parkour? É. Rapidão. Muzi jogando na garagem. Sabe que o jogador pode aparecer por lá. Mas veio o brinquedinho primeiro. Aliás, o Muzi não deu a cara no momento correto. Agora sim. Conseguiu ver o brinquedinho. Subiu na escada. Não havia muito por que também pilotar o carrinho direto pra escada, né? Às vezes tem um jogador mocado ali no meio. Você não quer ter surpresa alguma. Mas ainda assim. Então leva o vacilo em um TZ. Acaba perdendo aí. Um dos seus drones. Muzi. Sai da posição que estava. Vem agora pra baixo. Virando na parte oposta. Também não quer ser surpreendido de maneira alguma, né? Se os jogadores adversários vieram dronando. Primeiro, quem sabe, alguém da NTZ pudesse ter ido meter o louco lá do outro lado. E aí faz toda essa passagem o Muzi, VNX, já dentro da garagem. Toda a NTZ dentro também. Também o Vites marcando aqui pelo rapel. Já tem a visão necessária dentro da sala de vigilância. O famoso servidor. Se quiser fazer a sua explosão de final de round. Alemão. Então, pixel premiado. Não conseguiu. Agora faz o alargamento dos pixels por onde passou e veio a primeira flash. Já está querendo fazer uma rave. Bate a onda forte no Júlio. Não. Conseguiu sair. Mas perde a sua proteção também, né? A parede é demolida e o Júlio é obrigado a ficar somente num canto. Vai cortando a visão da equipe da Ninjas e Pijamas. De qualquer maneira, a NTZ. São dois agora na varanda. Dois ainda trabalhando pela garagem. O quinto elemento. Ali embaixo, o Drunks. Esperando o erro do adversário. A NTZ vai conversando para saber o que fazer no momento correto. Vem por baixo o Drunks. Consegue na gorduchinha explodir o escudo do boio. Não tem mais o pino por lá. Era isso que eles estavam esperando. Caiu o Júlio. Boa eliminação para a NTZ, mas o VNX também não levou a melhor. E agora o notebook ficou no lugar fixo. Mas o Kamikaze também já não está mais de pé. Perdão. Aí vem na gorduchinha do capeta. O Drunks consegue levar o Júlio. São seis segundos. A NTZ ainda tem que pegar o notebook. Vitz apareceu. Colocou no chão. A marcação não funciona perfeitamente bem. O Muzi agora ali. Pino tentou o sabonete. Não deu. 42 segundos. Vai funcionando o ataque da NTZ. Sofrido. Tomando proporções dramáticas. Muito mais dramáticas do que deveriam. E agora sobrou a responsabilidade para o Muzi. Procura o jogador na garagem. Não há ninguém. Ainda vai ter que subir. Ainda vai ter que levar três. Dois na verdade. Porque o Drunks já está no chão. E aí tentou lá por fora. Pegou o primeiro. Já alertou o Vitz. Vai ter que rotacionar. Espera o jogador vindo da garagem. Se quiser clicar ele consegue. Mas passar que é o problema. Pela escada agora. Esperou o jogador na direita. Vai ter que ser a última chance. Precisa aparecer o Vitz. Não teve jeito. Cheque mate no fantasma. E chamou o Ghostbuster Vitz para aparecer bem. E para dar-lhe a sapatada final. Não deixou barato. E a gente vê um a um. Tudo igual. É. A NTZ ali com um ótimo ataque. Conseguiu progredir ali com o seu avanço para a garagem. A Nip preferiu não trocar tiro naquele posicionamento. Apostou mais nos gadgets secundários. E na belezinha tóxica também. Na finalização. A gente já vê esse comportamento dos times. Na maioria das vezes. Mas eles não contavam ali. Com as granadinhas de baixo para cima do Drunks. Em uma delas ele conseguiu tirar pelo menos o escudo. E na outra trouxe uma eliminação. A gente viu ali o Pino também. Não conseguiu o melhor posicionamento para fazer a C4. Se ele acerta aquela C4. Ele consegue pelo menos parar o Plante. O Plante que já tinha sido parado uma vez. Pelas belezinhas tóxicas ali do Kamikaze. Que acabou utilizando duas ali. Bem cedo na verdade. Porque cedo não. Porque faltavam poucos segundos. Mas não tinha ninguém fazendo o Plante ainda. Mas provavelmente não quis correr o risco. Porque não tinha nenhum gadget de informação ali. Para dar toda a certeza para ele. Na hora certa de usar as suas belezinhas tóxicas. Mas ainda assim conseguiu finalizar o Vitz. Na sua última granada de gás tóxico. E dificultou um pouco para a NTZ. Mas ainda tinha tempo para trabalhar. Teve um tempo para acertar. Teve essa margem de erro ali. A NTZ para corrigir aos poucos. E conseguir trazer o Plante. E marcar devidamente ali. A C4 do Pino. Que se acertasse com certeza. Na verdade provavelmente nesse round teria sido diferente. Um a um então. Um ótimo ataque da NTZ aqui. Para empatar nesse Clubhouse. Tonelo. O famoso ICI né. ICI. Exato. O grandissíssimo ICI. Aí responsável por mudanças. Responsável por reflexões. E análises. Intactas na história do ser humano. Gastei agora hein. Que isolante. Olha aí. Falando de clube. A primeira vez que aparece no dia de hoje. A gente já viu. A NIP jogando aqui no clube. Nos últimos três meses. Sete vezes. Com 79% de taxa de vitória. Muita coisa. Muito alta. Inclusive. Todos os mapas. A não ser Vila. Que jogaram duas vezes. E perderam as duas vezes. São muito altos. Possuem taxas de vitória muito altas. Aqui por parte da NIP. Enquanto que a NTZ. No mesmo clube. Jogou quatro vezes. E tem uma taxa de vitória de 75%. É o mapa. Mais vencido. Pela NTZ. Portanto. Fica aí uma das razões. Inclusive né. Dessa escolha aí. Desse jogo. Alemão agora. Acaba se complicando bastante. O Junk. Assume uma posição diferente. Ainda. Na verdade na outra vez. Ele só fez a abertura. Já foi lá por baixo. Mas agora não se trata. Do mesmo lugar. Então. Por isso aí. Uma postura levemente diferente. Vitz esperando ainda o cair de ser destruído. Que sabonetada maravilhosa é a promoção. Você paga um. E leva dois. Perfeita. Sabonetada. Maravilhosa. A gorduchinha ficou até escondida. Você viu? A gorduchinha para cima do Júlio foi bonita. Mas esse sabonete. Esse sabonete é uma pintura mais cultura. Mas aí a NTZ não quer deixar barato. Aí o Alemão pega o dele. Mas acaba sendo finalizado na sequência. O Psyk também pega um. Somente o Dutz lá fora do pagode. E aí o Dutz vai se complicando. Vai ter que fazer o milagre do bairro. É. Não é a melhor das situações ali, Tonelo. Porque a gente viu, né? Sendo interceptado mais uma vez aí o ataque da NTZ. O Dudão acho que vai só guardar o KD. Vai conversar um pouquinho. Ou ouvir, né? Essas horas aí que o Drunks está lá. Pelo amor de Deus. Não sei o quê. Tá ligado, né? Não teve jeito. Depois de uma sabonetada dessa maravilhosa. Incrível. Aí a gente vê a coisa mais linda do mundo. Que é um sabonete bem aplicado. E pães de queijo em nossas mãos. Que a produção nos forneceu. Olha aí. Come aí. Come aí que eu vou falar agora. Dois a um a favor da Ninjas Impedia. Mas esse round acabou no sabonete, Tonelo. Olha aí. Come aí que eu vou falar agora. Que beleza. Eu tô prestando atenção na aula aqui, viu? Olha aí. Mas a gente viu então um ótimo sabonete já conseguindo tirar o Ace e o Sled da equação, né Tonelo. A gente viu ali que o time da NTZ geralmente nos rounds está trazendo uma VECO só pra tirar o Milt. E depois ali dar espaço pro Vitz fazer as aberturas, né? Pra ganhar bastante tempo também. Mas não contou com isso dessa vez, né? Também não contavam com essa pintura de C4 que fez ali, né? Foi até o julho, se eu não me engano. E já vai embora muito recurso da NTZ, né? São duas granadas do VNX, incontáveis Selmas ali com as Smokes também pra finalização do Vitz, né? Acabou já ficando na desvantagem numérica e eu acho que saiu muito barato pra Nip, hein? Acabaram conseguindo eliminar o Júlio depois, né? Com a granadinha. Mas foi o que você falou. A granadinha ficou até um pouco apagada ali pela jogada do Júlio, né? No final, o time da NTZ não conseguiu progredir também, né? A Nip interceptou mais uma vez ali a tentativa de desenvolvimento ali do ataque da NTZ. E sobrou só o Dudão. Geralmente não é o ideal, né? Quando sobra o entry frag, que é uma coisa muito estranha que aconteceu no round, né? Mas foi justamente aqui que a gente pôde ver, né? Em primeira mão, o que aconteceu nesse round. Uma ótima C4 mais uma vez aí, né? Falando 2x1 pra Nip até aqui. Ótimas defesas, Tonelo. Sabe aquele meme do... E foi naquele momento que ele percebeu... Exato. Que ele fez... Piii... Né? O nosso querido mestre... Palanidas pegou ali. A visão do desespero, né? Aí o Witz. Opa! Caiu. Tinha a informação, exato. Seguiu a cal. E acabou... Mantendo o pino na granada, né? A Nip que... Tá com 2x1, mas é um 2x1 pegado. Jogo bastante cauteloso. Um jogo bastante meticuloso. Tem o pulszão do Psyco já... Fazendo o seu trabalho lá por baixo. Mas a NTZ retirando esse Milt. Tem uma liberdade muito maior agora pra poder rotacionar também. Pega informação já de dentro da estrutura, né? Consegue destruir o primeiro jammer, inclusive. Então, assim, é... É um passo a passo um pouco facilitado aí por parte da NTZ. Justamente por conta dessa eliminação em cima do Milt aí do pino. Com certeza, né? E aí, inclusive, já nega também uma C4, né, Antonello? Que pra finalização é muito importante. E vamos ver aí nos próximos segundos qual vai ser a abordagem da finalização da NTZ, né? A gente sabe que no Bombsite Inferior os times podem ir ali pro Arsenal ou pra Capela. Mas, no Arsenal, eles ainda contam com o Psyco, né? A Nip conta com o Psyco ainda pra, de repente, acertar uma C4. Como eles estão em GH, pode ser que aconteça, ó. Tá só a Danacal. Olha aí, vamos ver o que vai acontecer. O time da NTZ é um pouco receoso. Não sei se passou drone ali, mas... Viu a saboneteira ali já plantada, né? Passou o coraçãozinho e ele fala, estoura. E aí, olha que estoura e o negócio vem. Já droneou, já sabe da C4. Provavelmente vai optar por outro canto aí, porque é perigoso. Olha o tempo que perde, né? Olha o tempo que perde. Só uma C4inha, né? Só um... Só um... Só um sabonete grudado. É o cochicho do demônio aí, ó. O barulho da C4. Sim, só uma saboneteira ali. Aquela que você prega com ventoinha, né? Ventoinha não, não sei como é que chama o negócio daquilo lá. Parece, né? Você coloca lá e o negócio fica. Olha o Psycho. Trazendo de volta com o polsizão da massa. Pega o primeiro jogador. O Júlio também faz o dele. Nos últimos 15 segundos, a explosão da NTZ vai se dificultando. Mesmo com a vantagem numérica conquistada no começo. E aí cai o Psycho. O notebook ainda sob controle da Ninja. O VNX não consegue chegar. O Muzi tá no chão. Mas o ponto também é da Nip. Por mais que tenha conseguido cair ali, né? Derrubar o caídizão da massa. Ainda assim não foi o suficiente pra recuperar o notebook. A última passagem da NTZ acabou sendo vacilante. E a Nip não perdoa 3x1. É, Tonelo. É, Tonelo. Ficou nítido aí que a NTZ ficou com medo do Pulse e da C4 também. Do time da Nip ali, né? No momento que passou o drone e eles tiveram a informação do Pulse e da C4 já posicionada, eles perderam ali em média uns 30 segundos, né? Pra mudar a jogada e decidir virar, né? E ali eles já tinham gasto muito recurso e gastaram muito tempo também. E a gente sabe que sempre que o Maverick vai abrir ali a parte da capela, eu pelo menos quase nunca dá certo. Nunca me dá certo, eu acho. Porque é um pixel muito desfavorável, né? É muito mais favorável pra quem tá na defesa já de longe, né? Observando até o Maverick fazendo os pixels. Então, infelizmente ali a NTZ não tinha Ashe. A Ashe acaba facilitando muito essa jogada, Tonelo. Porque você ali quebra um pouco da madeira de cima e com a carga da Ashe você consegue, no Splash Damage, tirar ali um possível caídio ou até Mutes e Bandits também, né? Mas eles só tinham a granada do VNX e as cargas da Zofia. As cargas da Zofia não tem um Splash Damage tão bom, né? Tão grande, né? Uma área de ação muito grande como as da Ashe. E você acertar aquela granada ali é um pouco difícil. Se você errar, inclusive, se voltar ali na cara do Maverick não é o ideal que aconteça, né? Então acho que muito por isso o time da NTZ preferiu abrir com o Maverick, mas você viu que já foram punidos logo na sequência, né? Já abriu ali as eliminações do time da NIP e ficou nítido que realmente a grande jogada de impacto foi a presença, né? Não foi nem a atitude, foi só a presença da C4 e do Pulse ali que já embolou o pensamento do time da NTZ, né? É, rapaz, quando o Tico e o Teco às vezes batem, né? Aí a pessoa fica meio perdida, dá aquela tela azul, né? Só ouve o... E é difícil. Aí o pino. Tentando ver se aparece algum pisante logo na sua frente. Mas não é o que rola. A entrada da garagem ainda bastante protegida. Saico por cima, Muse também por lá. Todo mundo bastante focado. Justamente aqui na região da garagem. Aí tentou fazer a boa no brinquedinho, não conseguiu levar a melhor. Agora, em relação à composição, vale a pena ressaltar que é mais ou menos a mesma coisa da NTZ, né? A NIP também não abre mão desse caíde. Força a NTZ a trazer o Mavecão da Massa. Não abre mão de ter essa perda de tempo. Até porque quando você vê que tá dando certo retardar o adversário, retardar o ataque de NTZ, beleza, né? Já que tá funcionando, é uma estratégia válida. Deixou de bola, vamos continuar fazendo a NTZ. Demorando um pouquinho na tomada de decisão. E demorando também pra trazer não só uma tomada de decisão efetiva, mas uma tomada de decisão qualquer. E agora veio. Apareceu o tapetão, já vai quebrando o primeiro lugar. O Muzi tomou-lhe o gole mais cedo do alemão. Tava atento dessa vez. Importante, Dutz faz a boa também. Vantagem agora da NTZ. Bateu uma onda forte pra cima do kamikaze. Mas é o pino segurando do outro lado. Pode explodir a NTZ se soltar o pino da granada, hein? E ainda tem o sabonete. Aí, Júlio. Também esperto. A NTZ consegue duas eliminações, mas dá uma parada brevemente. Boa rotação do pino porque só tem mais um dronezinho a NTZ. Acho que não vai usar o Drunks porque não tem tempo, né? Pode ser pego de surpresa agora. Tá lá. Olha aí. Completamente surpreendido. E o intactão deu a call. Agora toma de lado o kamikaze. Não viu da onde veio. Rotação ainda rolando por parte do pino. Explorando o melhor lugar. O sabonete não deu certo. Mais o Júlio. O imperador. O imperador está de pé. Júlio é o nome dele. Amasso primeiro. Sabia da rotação do segundo e vieram. Que nem patinhos na mira do imperador. É mais um ponto da NIP. 4x1. É, Tonelo. Uma boa reação do time da NIP ali, né? Depois que eles perdem a igualdade numérica no 5v3. Eles tentaram interceptar, né? Já primeiramente ali com o MUSE. É, ver se conseguiam alguma eliminação. Mas a NTZ estava muito esperta. Mas como você falou, né, Tonelo? Aquele momento inicial ali da NTZ é um processo muito cauteloso. Você vê que eles gastam muito drone. Acumulam muita informação. Só que no final acaba faltando muitas vezes ali a dronagem final, né? Como a gente viu. O pino se aproveitou muito disso. Não sei como é que estava a contagem de drone, né? Por parte do time da NIP. Mas calhou da NTZ não ter mais drones ali naquele momento. E justamente os jogadores serem pegos de surpresa. E no último avanço também a NTZ não sabia onde mirar. Porque já não tinha mais a informação, né? Que eles pegaram no começo. O jogador tira o drone. E naturalmente ele vai se reposicionar, né, Tonelo? E você vê que no último avanço ali da NTZ eles acabam tomando de lado. Não conseguem trazer o refregue. E um round que era pra ser deles, né? Num 5x3. Acaba se reverendo ali pra NIP. 4x1, então. Total controle da NIP até o momento nesse Clubhouse, né? Com certeza. Não tá parecendo o que vai ser hoje. A derrota da Ninjas em Pijama. Talvez um empate, claro. Mas a derrota... Não tá parecendo aí o que vai ser hoje. Vamos ver. A Diolo continuar lá acompanhando. Lembrando que... Pra NTZ ser conhecido como o time que quebrou uma sequência de vitórias da Ninjas em Pijama, mas que já dura meses, mais de um semestre, é um título interessante, né? Querendo ou não, dar uma moral a mais pra próxima temporada. Já faz valer aí bastante do trabalho da NTZ. Aí o Imperador, Júlio. Iam ser conhecidos como os Streak Breakers, né? Que nem aquela... Como é que é? Da série lá da Daenerys, né? Que ela tem uma série de títulos. Ia ser mais um aí pra NTZ, né? Os fazedores de retake, os quebradores de streaks, né? De record. E por aí vai. É isto. Traz também do título do BH6, né, Intactão? Quem sabe na próxima temporada, aí. Esse aí é o título superior a todos, né? O pai de todos. Aí o Psyco vai se enchendo de ADSs. A primeira já fez um serviço. Fazendo um malabarismo ali. É. A primeira já fez a boa, pelo menos. O Pino só no pixelzão marvado. Olhando pra fora, o Moodle errou, né? Vai. Precê treinar, o dobro frisbee. A NTZ é bastante lenta, né, Intactão? De novo, tomadas de decisão um pouquinho lentas, buscando bem mais. Claro, a informação e tentando não tomar um tiro das costas, uma marcação cruzada. Algo que, né, não vai ser interessante. Aí a gorduchinha. Olha a falta de esquentar a granada, Tonelo. Olha isso. Poderia já contar com uma eliminação. Eu fico indignado quando eu vejo um negócio desse, né? Especialmente você, né, Intactão? O melhor fazedor de granadas aí, que o Brasil já viu. Mais de mil granadas. Mais de mil na conta. Jogadas, umas 10 que pegavam. Exatamente. Mas tá bom. Pegou umas 10 ali, um gato pingado. Aí o Psyclo no posicionamento do VNX, né? Que pra mim poderia ser... Ai, tá atrás do peso da... Tá no VNX, né? Vamos dar um respeito aonde o respeito tem que ser merecido. Olha a Dodds. Aparece bem, já limpo. Psyclo. Nossa, olha o streif. Nossa, que streifada. Make a trefe? Mas que deu certo. Depois da chinelada, veio o golpe do Júlio. O refrague do Vitz também. Permanece na larga vantagem numérica agora em NTZ. Kamikaze, acelera. Pode fazer jus ao Sonic, mas não é isso que quer fazer. Fez. Entrou na escada. Na mira cruzada da NTZ. Já tem notebook no chão e nem precisou. Alemão é o nome dele. Pra acabar com a graça da equipe da Ninjas em Pijamas. Pegou o primeiro. Sabia que poderia vir o segundo. Tinha um ace também na contenção. É mais um ponto da NTZ. 4x2. 4x2. Então trouxe o seu segundo pontinho aí. Até pra não ficar muito apertada ali na hora dessa virada, né? Agora da defesa. Mas conseguiram trazer um ataque muito bom, né, Tonelo? Fizeram o básico muito bem ali. Você viu que no momento em que os jogadores tiveram a postura, né? Já conseguiram escolher uma jogada. Eles foram no refrague, né? Um pegou a mãozinha do outro ali. E já avançaram pro bombsite, né? Fizeram a abertura da varanda ali. Primeiramente. Poderiam ter eliminado o Júlio na granada também, como a gente viu, né? Acabaram perdendo bastante recurso ali pelo jogo, pelo malabarismo com as defesas ativas que fez ali o Psycho, muito provavelmente, né? Pra surpreender a NTZ. E conseguiu surpreender muito bem, né? A gente viu a NTZ, acho que, perdendo duas granadas ali nesse processo. Mas contavam com quatro na sua composição. Então acabaram não sentindo muito, né? Mas do momento em que a NTZ decide e toma essa postura de agressivar, eles ganham as trocas, né? A gente viu ali o VNX fazendo as primeiras eliminações. Mas o trade sempre muito presente, o refregue sempre presente, né? Até o final ali, onde o Muzi tentou agressivar, se não me engano. Acho que era o Muzi que fez ali aquela eliminação do Drunks. Logo depois ele é eliminado, né? E não consegue eliminar o Drunks. Ele foi só deitado ali, mas depois ainda sobreviveu. E o pior ataque da Nip, né? A gente vê que é justamente no clube. E assim, não é uma estatística que você quer ter quando vai pro ataque no clube. Exatamente. Quando vai aí pra tentar fazer a finalização do seu mapa com vitória, também não é aquela taxa horrível, né? Não é como se tivesse nos 40%, nos 35%. É um 45% ali, mas ainda assim não é o ataque mais confiável do mundo. Aqui o da Ninjas, Nipidiamas, no clube. Por mais que já tenham feito, digamos aí, o dever de casa. Três rounds agora e olha só. Saco, tentou entrar um pouco cedo demais. Já tomou-lhe o gole mais cedo. Ele vem aqui acompanhar com a gente. O rei da academia. Ele gosta, né? Bombadaço. Nove da manhã. Vai ganhar negócio da música lá? Bom dia, tá pra começar. Acordo muito cedo. Sou meio marajá. Isso aí mesmo. Olha o Mousa aí se matando, que beleza. Avança agora, tem jogador na sua frente. Pisou no strap. Vai ter que tirar, mas espera um pouquinho. Claro, não vai meter o louco. Vai que chega o jogador. Tomou o primeiro dano da Gumayne. E olha o pino. Olha o pino. Já levou dois. Acabou se dando mal, mas fez a boa. Isso que é o interessante da Nip. Você vê o pino jogando de ribana, Tonelo. E o Psyco, que geralmente joga de ribana, joga de montanha, tem de Ashe. Trocou. Provavelmente, realmente, eles devem falar, ó, hoje eu tô dando bala. Então vai, vai. Pega Ashe aí. Hoje eu quero jogar de Ashe. Porque eles pegam um cabo de vassoura, colocam no chão, vendam-se, rodam dez vezes e colocam as imagens, as funções. E aí tem que andar reto, né? Mas você anda tosse quando você tá meio tonto. Ou então é aquele... E aí bateu na função, ele faz. É aquele verdade ou consequência, né? Gira ali a garrafinha e vê qual que você vai pegar. Se vai ser o montanha, se vai ser a Ashe, né? Mas realmente mostra ali uma boa dinâmica ali do time da Nip, que consegue trazer essa essa mescla de operadores sem perder a qualidade, né? Versatilidade altíssima. Era essa a palavra que eu tava procurando, obrigado. Não, eles já se impediam de nada, hein? Vamos começar a cobrar. Já é a segunda hoje. É aí, ó. Vamos começar a cobrar deizão. Vou começar a notar aqui as palavras que eu mais uso, né? Arriscado, dinâmico, vou botar aqui. Tá certo. É, Drunks. Paradinho, pode surpreender. Jogadores passando perto, esboçando aquela beiçada, mas ainda não mordendo a isca. Aí do Drunks. Só com dois drones agora, o time da Nip precisa progredir e o Drunks tá se aproveitando disso, né? Vamos ver aí nesse 3x4, parece que vai cair todo mundo no alçapã ali, Otanelo. E se o ataque da NTZ tava sendo um pouquinho lento, o ataque da Ninja se impediu, mas também vai ser, hein? Preparado agora o Júlio, o Muzi também, já fez o primeiro. O Imperador também garante o dele. Somente o Drunks vivo, o notebook tá no chão. Vai ter que meter um contra todos. Nada disso. Tomou uma sapatada do Pino. Cadê? Olha lá. Apareceu. Toma, ligou ali. É mais um da Nip. 5x2. Que beleza, hein? Começou bem no ataque. É, Otanelo. Você viu ali que, apesar de ter ido pra finalização com pouco tempo, foi praticamente impecável, né? Tinha o Júlio ali na contenção no alçapão das motos, né? Justamente pra marcar um possível avanço. Os jogadores já partindo pra finalização ali no alçapão, como a gente comentou, né? E tinha também a marcação de cima, né? Dos jogadores justamente pra evitar que o Plante acabe levando um certo avanço, né? E como eles tinham já a informação, provavelmente ouviram ali, né? O Drunks avançando. Eles tiraram a cara do alçapão e cravaram já no avanço ali, né? Da porta da cozinha. Então, um round bem tranquilo por parte do time da Nip, né? Começou até com uma vantagem no time da NTZ. Mas logo depois o Pino no trade também já ampliando essa vantagem que eles conseguiram. Foram ali já desenvolvendo a sua finalização, né? Muito bom ataque 5x2 aqui. Uma situação difícil pra NTZ. É, coloca difícil nisso, hein? Mas temos um pactão. A magia está em todos os lugares. A magia nos permeia. E sabe o que a gente também sente? A oportunidade chegando. Vai lá! Manda o cupom PREDATORNIL! E já garante um descontarço. Muito obrigado. Eu peguei um sem chocolate. Olha que coisa mais triste. Que triste. Pera aí, me dá um... No notebook gamer Predator's Helios 300. Coloca uma exclamação Acer, tá? Nos chatos da transmissão e usa lá o seu cupom PREDATORNIL. Um maravilhoso pra dar aquela sapatada no desconto, viu? E eu agradeci a produção aqui. A Maria que nos trouxe uma Carolina, né? É, pra adoçar a vida. Quero adoçar esse final de tarde aqui. Que horas são? Agora nem sei. O Rainbow Six é tão maravilhoso que o tempo passa e eu nem vejo. Final de tarde, tô certo, então. Adoçar aqui esse momento. Aí o Muzi, né? Acaba pisando no strap. Já tá suave. O Legion da NTZ que sempre pega um ou dois jogadores, né? A informação tá vindo. A lentidão proporcionada a Ninjas Empediamas tá vindo, tá aparecendo. Mas a finalização da defesa tá bastante complicada. E é uma composição interessante, né? Então, é justamente pra ler de A mesmo, né? Sim. Você tem todas as maneiras possíveis, literal e conotativamente, pra dar aquela lentidão aí na equipe adversária. Só faltou uma Clash Zona da massa ali, né? Pra já completar o bonde. Mas é aquela composição, né? Praticamente da SSG, né? Agora com a adição da Meluza ali que não tinha antes. Mas é uma composição que te permite fazer um roaming muito bom, né? Negar ali a informação dos drones, né? Com o Mose e com o Mute também. E também te dá um certo poder de fogo ali pra você trocar muito bem. A gente vê ali a INTZ conseguindo queimar alguns recursos da Ashe. Mas acabam gastando uma C4 também no susto, né? O Psyk, eu acho que estourou ali. Ele estourou com a Ashe? Não, nem foi. Foi outro jogador que estourou com a carga de demolição. Mas não tinha essa consciência, né? O time da INTZ acabou estourando ali de qualquer forma. 45 segundos. Agora sim, o time da NIP tem um certo tempo aqui, pelo menos, uma margem de erro, né? Pra trabalhar a finalização. Mas 5x5 não é o ideal pra você estar nessa situação, né? Isso aí vai dar doideira. Vai rolar uma micareta na casa da INTZ. E todos nós somos convidados. Vitz ainda permanece na posição ali da Minhoca. Dando uma olhada pra todos os lados da INTZ. Que abertura perfeita. O Fantasma, a bocanha, da onde ninguém sabe. Ele só aparece e vapo. Já é o segundo. Passou, tomou. Não é brincadeira. Somente mais um jogador e era o Vitz. Dois do Pino. Dois do Fantasma Muzi. E o Kamikaze, pra finalizar, tá aí a sapatada do garoto. Mais um ponto da Nip. 6x2. Ponto decisivo. É, Tonelo. O round desandou muito rápido ali nesse final agora, né? Contra a INTZ. A Nip conseguiu avançar pegando as primeiras eliminações. Como a gente viu o Muzi ali, né? Num ótimo strafe. Já trazendo as eliminações. E cortando um pouco da mira cruzada, né? Quando você tira um ângulo, o outro acaba ficando em desvantagem, né? E contou muito com essa organização, essa coesão na hora de avançar ali o time da Nip. E mais uma vez, né? Conseguiu trazer o plant também. E os avanços sem perder nenhum jogador, né, Tonelo? Então eles estão realmente muito organizados. Apesar de ter trazido essa finalização, não no melhor timing possível, né? Ali sem já margem de erro. Mas ali, num ataque que foi praticamente perfeito, né? Foi uma rodada perfeita ali. E o time da INTZ, que precisa se antecipar um pouquinho, né? Agora, no primeiro round, o VNX até conseguiu trazer as primeiras eliminações. Mas eu tô sentindo a INTZ muito na retranca aqui, né? Muito passiva. Eles podem ali, de repente, dar alguns engages contra a Nip. E interceptar eles nos primeiros avanços. Foi isso que a Team One fez pra ganhar aquele mapa. Acho que foi até o mapa de litoral contra o time da Nip, por exemplo, né? Eu sei que na Clubhouse é muito difícil disso acontecer, né? É um mapa bem diferente ali do litoral. Mas se você traz uma composição bem agressiva, de repente você pode até tentar, né, Tonelo? Porque não tá dando certo o que a INTZ tá tentando fazer, né? Então poderia explorar outros tipos de jogada aqui. Porque se continuarem a fazer a mesma coisa, as chances da Nip de finalizar esse mapa agora já é muito grande, né? Porque tá lendo aí a INTZ como um livro. É, rapaz. E pra Nip, esse livro é um belo romance, né? Daqueles perfeitos, que não tem erros, que não tem nada. Só uma briguinha ali no meio, mas... O que serve pra dar aquela instigada, né, no relacionamento. Agora, pra INTZ, é um livro de terror, né? Aquele livro que você consegue ler mais de 30 páginas... É aquele livro que, na verdade, você pega na biblioteca... E aí você vê que tem uma página rasgada. Olha! Aí você não consegue ler o... Entendeu? Você... Sei. Você raipa, né? Com o... Com o... Com o plot. E aí naquela página... Aí na hora que vai aparecer, né? É. É. Ramon! Jossô e isso... A página foi embora. O INTZ tem que voltar atrás. Não pode aceitar a pressão. Não pode vacilar. Última chance dentro do clube. Não é uma última chance, né? Mas pode ser a última chance do INTZ. De fazer a boa contra a Nip. Vai ter que inflacar uma sequência agora de muitos rounds. Pra pelo menos empatar esse mapa. Aí o Júlio. Lá por fora, já vai quebrando a barricada. Tá suave. Veio o brinquedinho também do Pino. Encontrou o jogador na garagem. Falou... Vou descer agora. Tá tudo certo. E quase que na marcação teve o jogador da Nip encontrando o cucuruto do adversário. Por muito pouco que não pegou. Olha o Pino. Embaixo já. O jogador não tá vendo ele. Agora sim. O Ivoai. Parece que fez a boa. E aí a qual rolou. Pra cima dele, Dutz. Levou a melhor. No trabalho coletivo da INTZ. Cai o Pino. Cai. Um dos hard breachers da Ninjas em Pijamas. Enrolou um foguinho. Inclusive o foguinho aí que é do Psyco. Pra tentar tirar o jogador de posição. Mas ao avanço em si, acabou não acontecendo. Dutz já pega mais um. Justamente o Psyco. Apareceu agora o Kamikaze. Não levou a melhor. Não achou. A chinelada. Raio laser. E o Dutz faz a melhor. Sim. O Dutz sensacional. 3K fora o baile. É uma muralha. É um monstro. É um muro de carne. Ali na parte da garagem. Alemão. Acaba tomando do Muzi. Somente o Fantasma. Contra os quatro Ghostbusters. Agora. Tentando pelo menos trazer o terceiro ponto. Um pouco mais. de felicidade no rosto da NTZ. Muzi permanece cravadaço. Duraço no Pixel. Pelo menos conversar. Eles vão, né? Pelo menos esse tempinho. De conversa o time da Ninjas Impediamas vai ter. E o cadeado Muzi também. Não vai pro Beleléu. Permanece dois. Ele até atirou, né? Falou, opa. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, cara. Vem cá. Mas não. Ninguém atendeu o seu chamado. E a NTZ leva o terceiro ponto pra casa. É, e agora o Dudão ali, né? Com muita coragem já foi trazendo a eliminação do Bino. É justamente isso que precisa fazer, né? O time da NTZ ter um pouco mais de coragem, né? Mais de ímpeto ali na hora de interceptar as jogadas da Nip, né? Dessa vez já sai a Ribana ali logo de cara. E depois o Dudão continua a sua festa e consegue dominar a parte da garagem até o final, né? A gente viu que ele conseguiu ali se manter vivo até o último momento. E aí estragou um pouco. Choveu na parada da Nip dessa vez, né? Que não conseguiu se manter viva. E agora vai mudando um pouquinho a composição com o Psycho trazendo a IQ, né? Eu não sei ali qual que seria a finalidade da IQ, de repente pra ver ali as pestes do Moz ou até os Leasions. Mas eu não acredito que tenha tanta finalidade não. Pelo menos na hora da função tática, né? A gente sabe que o Psycho dá muita bala com esse operador, talvez na preferência ali. E também por causa das carras de demolição, né? Tudo bem que a Ashe também tem, né? Não sei por que o Psycho acabou pegando. Eu acho que até por causa do Kaid, né? Pra ver onde a Electro Cloud tá, possivelmente. Aí o Júlio só dá aquela famosa espetadinha, né? No Mavecão. E aí facilita até pro Pino. É, não sei. Algumas hipóteses aí do que pode ser esse pique da IQ aí, né, Tonelo? Ficar de olho, então, no trabalho do Psycho. Agora nesse avanço da Ninjas em Pijamas, né? Acabaram tropeçando aí no último round, no primeiro match point. Mas vão fazendo a boa. E você? Você acha que a NTZ vai conseguir, pelo menos, empatar esse mapa? Você acha que a vitória vem depois? Manda lá pra gente. Hashtag PR6. Marca, arroba Tonelo TV no Twitter. Arroba Intactica Tum. Vai lá no Twitter agora, hein? Quem for, eu vou pagar um açaí. Fala aí. Quem for nos próximos dois minutos, vou pagar um açaí, hein? É. E aí você dá aquele salve, manda o seu correio elegante, manda o seu recado. Interaja conosco. Diga lá, então. É, o bom da IQ foi isso que a gente viu, né? O Psycho nem precisa dronar pra dar intel pro seu time. E da onde que tá mais fácil você entrar, né? Você viu que ele viu, ó, tem uma electroclaw, tem mutes aqui. Então não vai rolar entrar lá pelo lado da academia. Você vê que nesse momento já com a Cal, né? O time da NIP já se posiciona ali pra parte da contabilidade e consegue duas eliminações e dois minutos pra trabalhar ainda, né? Então o Psycho puxando a IQ provavelmente pra facilitar na hora de você passar essas calls, né? Já consegue ali desmantelar os roamers da NTZ. Uma situação muito difícil. Agora um minuto e quarenta ainda pra trabalhar o time da NIP nesse 5v3. O que passa na minha cabeça, Intactão, é que como você tem mose pra atrasar, uma pá de coisa pra atrasar já o avanço, se você escolheu o lugar errado, ficar ruim e ter que voltar, atrasa mais. Então pra dar uma agilizada no começo do pagode, né? Aí você fala, vai lá, me fala o que tem. Ah, tem tal, tal, tal. Então vamos pelo lado X, vamos fazer isso e já era, né? Acaba sendo, talvez aí pra dar essa agilizada inicial no round, você utilizar mais do tempo pra conseguir fazer a finalização que vai ser obrigatoriamente lenta. Porque tem Nijon, tem Banshee, tem tudo pra encher o saco. E não perder. A gente viu a lesminha lá deitada, mas olha o musa aí de novo, hein? E não vai ser visto, velho! O fantasma não é assombrado, é ele que assombra, é ele que faz o que quiser. É o maravilhoso Gasparzinho Musi. Eu falo, eu tenho medo de tomar água de noite e encontrar o Musi lá, cravadaço, duraço no Pixel e me mandar uma sapatada. É brincadeira. Olha, eu não sei o que aconteceu no Vitz ali, porque passou um drone por ele, né? Será que ele não ouviu o drone? Eu não sei, eu buguei aqui nessa jogada do Vitz aí que ficou parado, né? Mesmo com a informação que ele tinha, preferiu ali fazer e agora sim o X1. É pra acabar, é pra acabar, é pra acabar e o nome dele é Psyco. O Piscopata Funcional, agora com a visão além do alcance, auxilia o seu time a agilizar o procedimento. E acaba 7x3, vitória da Ninjas em Pijamas aqui no clube. Acabou empatando algumas vezes, vencendo de 1x0 e por isso tem menos pontos no saldo geral neste momento do que a 1x1. Então é... a seed é importante, mas sinceramente eu diria que no Brasileirão o mais importante é classificar. O resto é resto, major é major, playoff é playoff, seja o que Deus quiser. É, com certeza, né? A única coisa que pode ser um fator determinante ali pra NIP é o estilo de jogo dos times, né? Então se ganhar, vai pra MIBR que é um jogo um pouco mais metódico, né? E a Liquidik também tem esse jogo mais metódico, mas contam com o Pau e Nesk. Quando estão no dia deles, pelo amor de Deus, é difícil de parar, né? Embaçado. É a Kombi, né? Mas como você disse, né? Quando o cameraman puxa o capitão do outro lado também, não tem muita conversa com ele também não, né? Então, como você falou, acho que vale mais classificar mesmo, né? E garantir com certeza o seu melhor desempenho possível aqui para os playoffs do Brasileirão, né? Tá certo. Aí os banimentos do mapa de consulado já vão acontecendo. O Mavecão já é banido mais uma vez, apareceu no clube e foi banido agora no consulado, né? Bem diferente aí as propostas. Inclusive, o Júlio, ele tá dando aula de Maveco, viu? Tá bem. Em 2 minutos e 30 ainda ele já tinha aberto ali toda a passagem, né? Então tá sabendo utilizar muito bem. Mas fica aberto o capitão, né? O capitão que aparece algumas vezes ali no Bombsite Superior. Hoje em dia nem tanto, porque antigamente tinha muito mais aquela jogada, né? De dominar a escada amarela, de ter um jogador sempre lá. Mas atualmente isso não acontece muito, acaba perdendo um pouco da funcionalidade do capitão aqui, né? Acaba não sendo a melhor das armas para você trocar. E justamente como são os dois times que puxam mais para a trocação, a gente vai vendo, né? A Nip, por exemplo, pegando os operadores ali de melhor trocação. E o Thermite provavelmente para abrir um espaço melhor ali na garagem, né? Porque o Ace, ele abre um espaço muito bom, mas ainda tem que dar aquele pulinho, né? Ou então você joga ele um pouco mais para baixo e tem que agachar para abrir alguns pixels, né? Então acho que não quer muito lidar com essa situação o time da Nip, né? Ou até gastar duas Selmas ali para abrir um... Aí sim, né? Abrir uma abertura de respeito. E o Thermite ali faz esse trabalho rapidinho, né? Mas conta só com o Hard Preacher, né? Ou seja, a Nipz, caso opte ali pelo domínio no banheiro, de repente pode ficar mais tranquila, né? Porque geralmente o Thermite abre as duas paredes da garagem, né? Então se ele optasse por fazer uma abertura na parede do banheiro e só uma na garagem, acho que não seria talvez muito bom, né? Porque não ficaria um espaço... não ficaria tão aberto quanto poderia ser, né? Vamos ver como é que vai ser aí. A Nipz vai fazendo roaming ali com dois jogadores e três no bombsite. Provavelmente um ali buscando alguma rotação no final, né? Com certeza. Vamos lá. Segundo mapa da série de hoje. Você participa com a gente, manda sua torcida, seu recado, interage com nós. A gente fala interagir conosco, né? Mas não, interage com nós, que tá tudo certo, manda lá. Hashtag BR6. Aí o Pino vai pegando um pouquinho de informação, ele foi quase surpreendido ali pelas pestes do Moz, né? Agora acaba tendo o seu drone destruído. Briga com o Gasparzinho também, já vem entrando na escada amarela pra fazer esse domínio. E os pingues vão rolando soltos, né? Por enquanto, o NTZ bem tranquilo. O Drunks gostou de usar o Moz. E mais uma vez, eu acho que independente da situação do mapa, independente do mapa em si, você tem uma característica, uma postura geral, né? Que nesse caso, no time da Ninjas Empediamas, tem sido de um ataque um pouco mais lento. É a mesma coisa da NTZ. Então, manter uma composição, manter uma postura, algo que vá fazer uma lerdeza no time adversário, pode ser muito importante. Isso falando de um aspecto geral, né? Claro que a estratégia também tem um aspecto micro, né? Um aspecto específico ali, mas de um aspecto geral, podemos afirmar isso com certeza. Agora o Psycho já era. O Psicopata está no chão. Dudão é o nome dele, fez a boa. Tava aqui protegido pelo para-choque de Kombi. E tá tudo certo. Alemão. Consegue pelo menos a primeira eliminação ali, né? A gente viu a NTZ tentando fazer a C4, pelo menos, para tirar esse conforto da NiP de trabalhar os pixels verticais. E um minuto aí, a vantagem numérica é da NTZ, mas já tem tudo aberto e todo o domínio ali é necessário o time da NiP, né? Então, se marcar tudo direitinho, de repente a gente pode ver ali um round para a NiP, que também já não tem muitos drones, né? Vai depender daquela finalização. E a gente já viu a NTZ se saindo muito bem nessa finalização, com até as Smokes sendo feitas ali, parando o plant no final, né? Se organizar direitinho, você tá ligado, né? Exatamente. Se organizar direitinho, vocês estão ligados. Aí o Kamikaze vai insistir no plant, pode se matar e é o que acontece. Mas não tem problema. É uma função ingrata, né? É, não tem que fazer. Às vezes tem que se matar mesmo, não tem jeito. Demorou o quê? Um segundo a mais para jogar a granada de Gastox com o time da NTZ? E agora a NiP, mas mesmo na desvantagem numérica tem uma situação interessante para eles. Permanecem na marcação, olha o notebook logo na frente da van. A NTZ demora a tomar uma iniciativa. Agora a Sim vai para cima, vice-feira dele. Muzi, o Fantasma vai ter que ser obrigado a fazer a boa. Tentou clicar para defusar o VNX, tá esperto. Olha o retake, olha o retake. A marcação do Dudes. Olha o retake da NTZ funcionando mais uma vez. Dá, 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 dá. A esperança é a última que morre. E o sobrenome da NTZ é a esperança. Começam melhor no consulado e já começam no retake. 1x0. É, a gente viu que a vantagem numérica já era da NTZ, né? E depois do plant, acabou ampliando ali a sua vantagem no 5x3. O Kamikaze, eu acho que fez a escolha certa, né? De ir ali e focar no plant. Mas depois do 5x3 ali, a NTZ teve toda a frieza, toda a cautela, né? De trazer mais um retake para a conta. Ali a gente viu até a situação do plant. O Thermite, eu não consegui ver direito, mas eu acho que ele abriu só uma parede, né? Então, deu um certo cover ali para o time da NTZ conseguir fazer o defuse, na verdade, né? Sem dar a cara. Na verdade, aquele plant ali tem esse lado negativo, infelizmente, né? Mas foi a oportunidade que o Kamikaze conseguiu ali, principalmente na culpa dele, né? E depois, o time da NTZ, como a gente falou, conseguiu trazer as últimas eliminações. Já com a vantagem de 5x3, 5x2, na verdade, 4x2 no final, né? Realmente, é muito difícil de você olhar para vários ângulos ao mesmo tempo, né? E com o Team Play que conseguiu mostrar aqui, mais uma vez, a NTZ, eles anotam mais um retake para a conta, Tonela. 1x0 aqui, esse consulado. É, meus queridos. Aí, você sabe que no segundo turno, o time da NGPG, mas fez 5 retakes em geral. Foram 2 do Pino e 3 do Psycone. Já no time da NTZ, no segundo turno, somente o VNX e o Dudes têm 6 somados. Olha aí. E ainda tem 2 do Drunks, 1 do Alemão e 2 do Vids, né? Que no total aqui das contas, são 9 retakes. É uma estatística interessante, porque você não quer depender do retake, né? Eu não acho, por exemplo, que o retake seja uma qualidade do time, sabe? Tipo, olha, nós temos um bom retake. Eu acho que o retake é mais aquela coisa de, meu, a nossa defesa é mais ou menos, né? Não vejo uma estratégia focada no retake. E aí, por conta disso, é uma estatística que é, no mínimo, polêmica, né? Você, de casa, acha o quê? O retake pode ser considerado um ponto bom, um ponto válido? Ou ele acaba demonstrando uma fraqueza na defesa em si? Olha, Tonelo... Manda pra gente lá na hashtag BRC. Olha lá. Eu acho que dificilmente os times vão treinar retake, no sentido de ter uma jogada pra retake. Até nos outros FPS você pode até acontecer, né? Mas o Rainbow Six, ele é muito diferente. Então, o retake, ele é mais uma contramedida, uma situação desesperada ali, né? Quase que a função dos leucócitos ali, né? Dos globos vermelhos que acabam... Dos globos brancos, perdão. Que acabam expulsando, né? Alguns corpos estranhos ali e você, às vezes, acaba sentindo, né? Daquele mal-estar, daquela vomitada, né? E é justamente isso, o retake, basicamente, né? Provavelmente os times não estudam esse retake, mas é sempre muito legal ver uma jogada coletiva nesse quesito. Até pela dificuldade, né? Com certeza. Tá aí. Começou levando a pior agora a NTZ. Já trouxe mais uma iluminação pra igualar, pelo menos no quesito numérico. Outra coisa que a NTZ faz muito bem. Aliás, o Psyco hoje de entre, né? Não tá levando a melhora na maioria das vezes, em especial no consulado, né? No primeiro round, não conseguiu sair com a eliminação inicial. E agora, tomou-lhe o gol mais uma vez. Aí o Witz. Vai dando uma olhada. Cravado dos dois lados, mas na ligação o alemão tava esperto. Inclusive, imaginou que a eliminação havia sido de lá, portanto, já cravou. Só ele fez a boa. Júlio, o imperador. Pode ser destronado agora. Mas o kamikaze antes chega e pega o alemão. Mais uma pra sua conta. Dois no mapa até agora. Pulou de bocão e não viu! VNX! O meteoro solitário! Apareceu e fez a boa. Dutz também, pelo mesmo caminho. Já é o segundo dele. Somente o fantasma, com cinco segundos. Vai ter que pegar o primeiro. Meu Deus! O refregue aparece bem demais! VNX é o nome dele, dá o último tapão no que passou. Teve tempo! Teve tempo pra esfregar o chumbo na cara do Muzi! E é 2x0, NTZ. O que que tá rolando aqui, meu Deus do céu? VNX que sobreviveu a uma situação super adversa ali. Já tava cego, né? Mas o Dudão chegou já na voadora pra proteger o seu companheiro de equipe. Com uma ótima team play, trouxeram aí esse round de volta, né? A gente viu o VNX tirando a vantagem que tinha a Nip ali, né? Com a primeira eliminação no Kamikaze. E depois ele acabou ficando cego, acho que até pelo julho mesmo. Só que aí não contavam com essa queda do Dudão, né? Pra pegar essa eliminação. E depois, na última eliminação do VNX, foi uma ótima demonstração de team play aqui da NTZ, né? Sempre se sobressaindo muito no mapa consulado no seu team play, né, Tonela? É interessante demais ver quantos rounds eles acabam recuperando ali, justamente por jogarem juntos, né? Se eles conseguirem essa proeza ali na maioria dos mapas, pode ser que eles tenham uma pontuação até bem melhor na próxima temporada, né? Vamos ver como é que vai ser aí o decorrer desse consulado. O Danxão vai puxando a Clash e o Psycho muda um pouco o seu operador, né? A gente até viu, como você falou, né? Ele não tá conseguindo desempenhar muito bem de Ashe, mas acho que não tem problema, né? O Psycho não fica preso ali a um operador só, como a gente falou. Na Clubhouse, a gente viu que quando ele não conseguiu entrar de Ashe, ele puxou a EQ e conseguiu ser muito útil, né, Tonelo? Acho que agora esse jacal aí não é aleatório, mas aí o Júlio já vai morrendo por um pick externo. Quem merece no mínimo 10 segundos de silêncio, peraí. Tamo de volta, intactão! Que bala, hein? Pelo amor de Deus, que sapatada! Mas foi lá no meio da vista! Eu até fiquei com dó do... Ó, joga na próxima! Não, vai jogar... Daqui a pouco ele vai jogar amanhã só o Imperador aí, foi destronado com o sucesso! Fiquei até com dó aqui, conduziu um mini funeral pro garoto, pelo amor de Deus! Já vai embora a Nômade, né? Não sei se a INTZ tem essa noção, porque como você viu, passou só a silhueta do Júlio ali e ele já foi eliminado. Então às vezes não dá pra ver, mas se o time da INTZ souber, né, que o Júlio geralmente pega esses operadores mais flex, de suporte flex na verdade, provavelmente vocês podem saber aí e de repente contar com alguma rotação, né? Porque pra esse domínio, o ataque acaba ficando um pouco exposto ali na parte da garagem, né? Da escada amarela também, então precisa colocar alguns drones ali pra quem tá morto ficar útil, pelo menos marcando a rotação, né, Tonelo? Senão vai ser muito difícil e já vai enchendo o saco aí o Drunkz com a sua Clash e tirando bastante dano até, né? Olha aí! Olha a lentidão! O Dudz já leva mais um no round! Chegou o dele, agora cada um que faça o seu, né? Jogadores da Nip em geral muito miados! O Psycho mais pra lá do que pra cá! O Pino tá só a capa do Batman! E o Muzi também! A vida do Muzi demora nessa brincadeira! Na bacia das almas, né? Busca algum cucuruto maligno aqui da janela, mas sem sucesso pro Muzi! Os jogadores que estavam atrás do escuro da Clash fazem o seu papel muito bem de permanecer! Nossa, perdeu a oportunidade! Mas perdeu! Teve tempo, hein? Foi um momento, teve muito tempo! Perdeu o momento de dar aquele pescotapa na orelha do jogador adversário! O pescotapa tem que ser no pescoço e na Tonela, seu tanso! Olha só agora! Ah, ele tava de olho nela! De ladinho! Agora deu pra entender, Tonela! Ele tava de olho nela! Seria? Seria ou não sei não, hein? Pode ser uma desculpa esfarrapada! Mas o alemão não quer saber de desculpa! Um showzinho de defesa a NTZ tá dando, hein? Que beleza! A NTZ já coloca pra jogo a sua defesa intrépida! Falando de Consulado, como a gente sempre gosta de trazer aí as novidades, as estatísticas, aparecendo o chamado do programa Notícia, né? A NIP no Consulado jogou oito vezes e venceu 81% dessas vezes, uma taxa de vitória abismal, né? Absurda, assim! Se você fala esse dado pra uma criança, ela sai correndo de medo! De tão louco que é! E a NTZ, aqui no Consulado, jogou quatro vezes, com 50% de taxa de vitória, que também é uma taxa ok, né? Mediana ali e tal, mas também é ok! Talvez um pouco menor, um pouco pior, por conta da amostragem, né? De quatro jogos somente, mas podemos levar em consideração. Aí o Dutz vai dando aquela checada geral no pay-per-view. Por enquanto, tudo certo, tudo suave, ele que recebeu um pouquinho de dano já, logo no iniciozinho do pagode, tava andando, tropeçou no stand de microfone, aí é difícil, né? E agora o Muzi, no movimento invertido, que só a Eleven consegue entender ali, né? Eu já bugo tudo aí, quase gorfo de ver o cara entrando desse jeito aí no mapa. Sai, cara! Deixou o tapetão pra trás, ainda assim permanece pra marcar, tentou um sabonete ali pra cima do pino, os jogadores da NTZ tiraram só uma lasca, só uma casquinha da sua vida. Enquanto isso, o Vitz tá sendo o responsável por pingar todo o tapetão feito pelo Psyco. É, o Psyco que mudou aí toda a proposta, né? Das suas jogadas individuais, ele que tava na linha de frente, agora vai ali pra linha de trás, né? A linha de defesa ali, junto com o Kamikaze e o Júlio, e principalmente com o Júlio, né? Pra marcar, justamente auxiliar nessa marcação de rotação, né? Com a Nômade aí, o Kamikaze já começa então a trazer essa vantagem numérica. Agora vai ser uma situação bem difícil pra NTZ, né? Porque com os Stingers ali, fica muito difícil deles conseguirem se posicionar. É. E o retake ainda fica mais difícil, né, Altonel? E tá acontecendo isso exatamente agora, o Psicopata Funcional fez a boa, o Kamikaze agora foi expulso do plant, ele próximo da van. E não quer nem saber, já veio pro lado da caixa, coloca o notebook no chão mais uma vez, o VNX, o alemão esperando que ele vai voltar pro mesmo lugar, mas não é o que rola, já era o VNX, surpreendido, alemão também pega o dele, e agora vai ter que levar quatro, hein? Dois contra quatro, o retake do NTZ é bom, mas não é milagroso. Pelo menos é isso que dizem as más línguas, aí apareceu o alemão, não viu? Tinha uma lesminha sassaricando do lado esquerdo, acabou vacilando o alemão. E agora sobrou pro Drunks, tem jogador na amarela, jogador na amarela, jogador da sua frente, jogador em cima, é impossível se movimentar decentemente no mapa nesse momento, ele ainda acredita, ele ainda sonha, tentou abalar, sei lá na onde dói mais, mas o pino foi mais rápido, elimina o último adversário e consegue mais um ponto pra ninjas em pediamas e intactão. Antes de eu liberar aí a palavra pra você dar a sua análise intacta, só pra lembrar rapaziada aí que a live teve um pequeno problema de queda rápida, mas já voltou, o pessoal já consegue se estabelecer de novo, não perderam nada, né? Foi só o comecinho ali do round. Só a fase de dronagem. E aí estamos com 3x1 ainda pra NTZ. É isso aí, a NIP dessa vez focando em fazer o básico muito bem, né? A gente viu que eles conseguiram trazer o domínio, né? Fazendo os pixels verticais, como a gente já falou aqui nos outros consulados também, né, Tonelo? E prestando atenção nesse forte da NTZ que é justamente o retake, né? O Psycho ali trazendo então as suas stingers, né? Com a gridlock, conseguiu ali... Como é que é? Gridlock. Oh my God. Não é? Ou gridlock também, né? Não tem problema nenhum. E conseguiu marcar as rotações. Você vê que a NIP adotou uma postura bem mais passiva nesse round, né? Esperando o erro da NTZ e foi justamente o que aconteceu. Nos avanços da NTZ, nas tentativas de rotação, eles acabaram perdendo ali a vantagem que eles tinham construído em cima da NIP. E na hora da finalização foi bem mais tranquilo. O Kamikaze teve mais cautela, né? Como a gente pôde ver, saiu do primeiro plant, depois mudou até a sua estratégia, o seu posicionamento de plant e a NTZ, infelizmente, não tinha nenhum gadget de informação, né, Tonelo? A gente vê várias vezes aqui no consulado esses gadgets de informação fazendo muita falta, né? O Maestro e a Valk banidos. Realmente sobra poucos operadores ali que conseguem suprir essa necessidade, né? Poderiam ainda pegar, de repente, uma câmera blindada, né, pelo VNX ali com o seu Jäger. Mas mesmo assim, o time da NTZ opta por não trazer, né? E acabou sendo muito punido por conta disso no último round, porque ainda tinha recurso para gastar, né? Ainda tinha ali as belezinhas tóxicas e também os jogadores, de repente, poderiam avançar, né? E pegar a eliminação. Agora o alemão tenta fazer um avanço. Ele ouviu o rapel, agressivou. Acho que não precisava, né? Meio que desnecessariamente ali. Porque a NIP, apesar de estar progredindo no seu avanço, ainda não esboçava a entrada no mapa, né? Vai dificultando ainda mais agora para o time da NTZ. E a NIP está percebendo que é só esperar que a NTZ está dando um certo mole, Tonelo. É uma mudança de postura que vem dando muito certo aqui, ó. E o Drunks já pulando mais uma vez. Opa! Botou a cara no sol! Pegou o primeiro! Demorou para levar o segundo! O Pino ainda desceu, né? O Pino ainda demorou para virar a arma na direção do Drunks. Quase que o segundo beijinho no ombro também acontece. Aí o Vitz, ensabuado, sai da flecha. Não é pego e afetado pela cegueira momentânea. E eu concordo com você, Itactão. É o que você falou mesmo e eu até tinha tocado brevemente nesse ponto, né? De uma maneira geral, de uma visão geral, a postura do time influencia muito. Já que você tem um time que estava voando, que estava conseguindo fazer tudo, que estava mandando no jogo, que no caso era a NTZ. Espera, dá uma parada. Pega um Jekyll, pega uma informação, tenta buscar um cara fora de posição, né? Espera o erro forçado do adversário ou até mesmo o erro natural do adversário. Eu tenho feito a Ninja Zipediamas e vai funcionando. Pelo menos agora já mantém a vantagem numérica. Só que aí o Dudes chegou, mandou-lhe uma chinelada raio laser. O VNX também pegou a dele. Peguei o meu, cada um pega o seu, vocês estão ligados. Aí o Pino sabe do jogador que está no alçapão. Pode fazer a boa, mas o 3K é do Dudes. Hoje ele, com o menor rating da NTZ, está voando de uma maneira nunca antes vista. Dudão, DU Double DS. Maravilhoso 4K. Já pega mais um ponto para a NTZ. E o erro forçado não aconteceu. 4x1 contra a Ninja Zipediamas aqui no consulado. É, Tonelo. Você vê que até que no começo aconteceu, né? Se você for ver a postura que a NIP teve nesse round, eles não esboçaram em nenhum momento ali o avanço. Na verdade, todas as agressividades foram por parte da NTZ. Até no momento que não precisava, a NTZ agressivou e conseguiu trazer as eliminações. A gente viu, acho que o Dudão fazendo aquela eliminação no Kamikaze. Assim, uma eliminação que era vantagem ali do pixel do Kamikaze, né? Mas mesmo assim, o Dudes consegue levar melhor. Teve dois piques externos. Você viu que o Kamikaze estava esperando, mas acabou sendo pegou de surpresa o Psyco nessa jogada, né? Então teve dois piques externos. Aí, ó, nesse momento o Kamikaze estava cravado também. Então em nenhum momento a NIP quis avançar. Ele estava justamente esperando o erro da NTZ. O grande problema dessa estratégia, Tonelo, é porque a NTZ deu balinha nesse round, né? Então trouxe mais um round aí. 4x1. Não contaram com o erro ali na maior parte das vezes, né? E agora vai ampliando a sua vantagem a NTZ. 4x1. Último round de defesa agora. Hum, tá aí. Se fizer um 5x1, a NTZ faz o dever de casa e ainda compra uma maçã pro professor, né? E sobra a balinha, né? Dá o troco em bala. É. É o famoso. Famosíssimo. Sabe que... Voltando ao jogo da Fúria brevemente, você falou que eles fizeram o dever de casa, né? Eu fiquei lembrando. Pra mim, a Fúria fez o trabalho de recuperação, né? Aquele no último segundo lá que você faz, ele espera o professor ver se ele vai aceitar, né? Dá aquela... Dá aquela chamegada ainda no ouvido do professor e fala, não, cara. Pô, não sei o que. Complicado. E o Dutz, 10 barra 3, hein? É uma... Uma muralha. É um... Um louco. Mais um louco consciente. Não sei o que. Uma pleticeira pra louco. É ele mesmo. Outro. D-U-Double-D-S. O americano que fala assim, né? Coloca... Double D. Vai falando. Imagina o tosco a gente falar, tipo... Intact. E-N-T-A... Não faz sentido, né? Tonelo. T-O... Não faz sentido nenhum. Mas o americano gosta. E a gente dá aquela brincada. E música. Duraço no Pixel. Esperando... Tranquilamente por lá. Ouvi um air jab, inclusive, né? Mas já tá bem ligeiro ali. Olhou pra um lado, olhou pro outro. Viu que não tinha ninguém. O time da Nip aqui... É... Adotando uma postura bem mais safe, como a gente falou, né? Um minuto e 35. E eles ainda tão... É... Do lado de fora do mapa, né? Geralmente não é o ideal. Mas pelo menos eles já tem... Todo o controle ali na parte de drone, né? Tem ali os drones posicionados no saguão, justamente pra não acabarem sofrendo uma eliminação na C4. O grande problema é que o Drunk está de ordem ali. Se eles resolverem puxar uma smoke... Eu acho que eles não têm dessa vez, né? Eu acho que não têm. Então vai ter que levar na bala mesmo assim, né? Os pixels estão abertos e vai precisar da balinha aí no TZ se quiser ganhar esse round. É um orden meio diferenciado. Tem a Kali também do Upcycle. E aí fica a pergunta pra você se me responde depois, viu? Então... Tá jogando de Thermiteão por conta do Thermiteão da Nip. Ou eles escolheram um Consolado... Pra poder usar o Thermite, decentemente. E aí usar o Thermiteão da Nip. Não sabemos. O importante é que ele tá colocando o notebook no chão. Já tem a marcação perfeita colocada também pelos outros jogadores da Ninjas e Pijamas. Já veio o Júlio, o Imperador faz o dele. Mússia acaba caindo. Pegaram o Fantasma dessa vez. Mais uma do Júlio. Esse plant aí, Tonelo, o retake é impossível. Então eu já vou te dizendo. Tá bom. Se sobe alguém ali na Clarabóia, é GG. Não dá. Agora, se tem um time que pode tentar fazer, com a efetividade se retake, esse time é a MTZ. Já viu a Sniper lá do outro lado, só com a cabecinha de fora. Ainda assim o VNX não conseguiu acertar o Kukuru do jogador. Cai o Drunk. Não vai ter como fazer nada. Mais uma eliminação. Dessa vez o Kamikaze. O Intactão nunca erra. É impressionante. O tempo passa, mas não tem jeito. VNX agachou. O primeiro ele pegou. Maravilhoso. Pra cima do Júlio. O segundo também. Quase que faz a melhor jogada da carreira. Na verdade não. O VNX já fez 5K. Mas ainda assim era difícil demais. E o pino explode pra cima da MTZ. E claro, considerando o que você acabou de dizer, o mestre professor Intactão já falou, hein? Já falou. Esse retake é impossível. 4x2. É, Tonelo. Tá sofrendo muito ali com a falta de informação. E não é a primeira vez que a gente vê isso hoje, né? A gente viu ali no jogo da FaZe também. Por isso que o Iona plantou tantas vezes. Acho que foram 7 plantes do Iona só no consulado, né? E pelo que eu vi ali, eu não sei se o time da NTZ acabou pegando ali algum gadget de formação. Mas eu acho que não, né? E aí acaba dando margem ali pros jogadores que fazem o plant brilharem, né? Tá brilhando aqui o kamikaze também nesse consulado na hora de plantar, né? Não sei quantos plantes já conseguiu fazer, mas acho que a maioria dos rounds ele conseguiu colocar o notebook ali, né? E como eu falei, ali nesse retake, né? No bombsite do CEO, se você plantar ali embaixo, ali atrás daquela mesinha, inclusive a mesinha que vara, né? Aquele retake é praticamente impossível. Porque o jogador acaba subindo ali na clarabóia, né? Na escada amarela. E ele tem um pixel muito privilegiado, assim. É uma questão de 1 a cada 100 retakes ele consegue fazer. Então o ideal é que você impeça o plant pelo menos naquele local, né? Mas acabou errando ali a smoke, o jogador da NTZ. E o kamikaze conseguiu plantar tranquilamente o retake, como você pode ver, né? Foi muito difícil. Acabou não acontecendo, né? E o after plant foi muito bem feito ali por parte da NIP. 4 a 2. Então ainda assim, vantagem da NTZ que vai pro seu ataque agora com o fiozizão da massa. Assim, vamos ver aí provavelmente pra economizar recursos, né? Ali na hora de fazer a abertura na garagem, né? É, e o time da NIP, mas que já fez uma eliminação de Capcão da massa. Então, a bizarrice está liberada nesse jogo. Olha o pino! Encontrou o Dudes, estava lidando com ele, acabou recebendo a ajuda do Júlio. Ele levou a melhor coletivamente a equipe da NIP, mas muito cedo no round já começa com vantagem numérica. É, eu não sei se foi só no ouvido não, hein? Puxa a informação aí pra gente, o pala dos gadgets ali da NIP, rapidinho, se puder. Cadê? Ali do... Da HUD, né? Da HUD, é, da HUD. Aquele que aparece no latinho. Isso, esse mesmo. Maravilhoso! Ó, não tem... Muito obrigado aí. Não tem, não tem nenhum caixa de informação. Acho que foi no ouvido mesmo ali. A team play entre o Pino e o Júlio conseguiram trazer a primeira eliminação no Dudes. E o Psyco fazendo um walk aí. E é round! Para a NITZ! Sensacional! O round da NITZ! Olha que sapatada da NITZ! Os outros jogadores, eles têm uma liberdade muito grande ali quando se trata dos operadores. E você pode ver isso, né? Não começou muito bem ali o Psyco com a sua. A Ashe já trocou pra IQ na Clubhouse. Deu super certo. E aqui no consulado trouxe o Jackal, que apesar de não ter pontuado, conseguiu trazer algumas eliminações também. E a chave realmente foi ali a gridlock, né? Que realmente foi uma ótima escolha. E foi justamente nessa mescla, né? Nessa leitura que ele conseguiu fazer ali. De que se eles tivessem adotado uma postura mais safe, provavelmente eles teriam conseguido trazer mais rounds, né? Essa leitura acabou vindo um pouco tarde demais, vamos dizer assim, né? Até porque a NITZ já tava no 4x1, né? Ainda conseguiu render um ponto essa postura safe da NIP. Mas mesmo assim, chegou aqui no ataque. A NITZ já consegue ampliar, né? Nesse 5x2 agora. E o jogo na tela, a gente volta esperando que não tenha mais jogadas fantasmas como essa, né? É, meus queridos. É. Esperamos que fique tudo bem, que dê tudo certo e... Bora lá! Cadê o Fuse? Bora lá, porque agora estamos mais uma vez. O Fuse era... O Fuse era... Era sexto pique? Ou não? Tô viajando. Às vezes o Fuse foi, inclusive, um aço, né? Foi um suito aqui, mano? Foi um devaneio. Foi um devaneio aqui, não é possível. Eu falei, tá com o Fuse. Mas eu acho que já tinha começado lá ali, não tenho certeza não. Mas tudo bem. Tá tudo certo. O importante é o que importa, né? 5x2! E aí o alemão. Já com a sua IQ. A IQ que foi muito importante no começo... Na verdade, no final do primeiro mapa, né? Mas no meio da série... Até a gente ficou se perguntando, mas por que dessa IQ? Por que da IQ? E pra Ninjas Impedias, mas funciona muito bem na hora de finalizar. Porque ela adianta o começo, né? Ela dá uma informação muito mais clara do que tá acontecendo. E aí você ganha mais tempo na finalização em geral, né? O que é muito importante. Olha aí a IQ aparecendo, mas de uma maneira diferente. Dessa vez o Psycle, de novo, acaba se dando mal no início, né? Na última vez que esse round foi jogado, acabou sendo dutos. Mas ainda assim, em geral, o Psycle sofrendo bastante pra fazer eliminações iniciais. Pra aparecer logo cedo no round. Agora o Pino vai mantendo os seus gemas posicionados. Primeiro minuto já com vantagem numérica pra NTZ. Olha aí, já vai perdendo poucos drones até, né? Tá conseguindo gerenciar muito bem os seus drones aí na NTZ. E já traz essa vantagem numérica que acabou de... Ser tirada pelo Júlio, né? E quem morre é justamente o Vítio, o jogador responsável ali por marcar as costinhas. O Muzi tá querendo fazer uma rotação. E o Pino ainda tá na parte do piano, né? Então precisa correr muito contra o tempo aí o time da NTZ. Se quiser pontuar aqui nessa oitava rodada. Vai ter que correr pernas pra que te quero. A gozada do Pino foi meio estranha. Apareceu uma álibi do outro lado, mas não, né? Era o VNX mesmo, meio mais pra lá do que pra cá. De uma maneira diferente, nem ele entendeu nada. E ok, né? Tudo certo, nada resolvido. Os jogadores a menos agora a favor da Ninja Zipediamas. O VNX tá aí explicado por quê? Que ficou paradaço. Mas agora não tem volta. Alemão. Um dois contra quatro. A NTZ ainda busca a esperança. Vem abrindo pixel a pixel. Chegando cada mínimo detalhe. O VNX. Lá por fora ainda, na mesma marcação. A Ninja Zipediamas não avança. E aí o VNX pega o dele, hein? Forçada a movimentação. Força um erro também. O VNX leva melhor. O Muzi acaba sendo bastante machucado. Já tá no chão. O que era um 2v4 agora se torna um 2v2. A NTZ ainda sonha com o Audi. Alemão aparece de um lado pro outro. Tem jogador perto. O timing não foi bom. Só que o Drunk chegou por trás. No pesco-tapa. Vai ter que colocar o notebook no chão. O pino ainda longe. Não vai conseguir parar. Aí teremos uma situação de 1v1. Teremos o duelo franco. Não vale tapa. Não vale dedo no zóio. Não vale cuspir. Aí o pino. Achando que tá do lado direito. Abriu! Nossa! Que tapa de qualidade do pino! E ainda mandando o agachamento tático de desrespeito total com o adversário. Pra afundar. Pra pisar na cara do último inimigo. Tá lá. Formatado o notebook. É mais um ponto da NiP. É, tomou um susto ainda a NiP, né? Acho que até desnecessariamente. Porque a NTZ conseguiu voltar nessa igualdade numérica no final desse 2x2. Uma ótima jogada do Drunk junto do alemão ali, né? Conseguiu fazer um costinha. Conseguiu algumas eliminações também. E num ótimo refreg. E numa boa reação de plant também. O Drunk conseguiu até puxar essa vantagem brevemente pra NTZ. Mas no final, o pino ainda acabou levando a melhor, né? Com as duas últimas eliminações. A gente viu que o VNX teve um momento ali que ele ficou parado, né? Ele acabou caindo naquele round. Mas brincadeira. Dando uma leve brincada aqui. Foi até uma justiça do destino, né? O Tonelo. Porque já tava na desvantagem ali o time da NTZ no round que teve o remake. Então, dessa vez foi a vida extra do Dudão, né? No começo ali, ó. Como a gente vai vendo nesse round. Esse era justamente o que caiu ali o jogador, né? Que o Dud já tinha morrido. E agora quem caiu foi o VNX ali, né? Mas ainda numa ótima jogada. Quase que a NTZ consegue esse match point aqui. Mas o pino cravou, entendeu? Deu até aquela brincada ali, né? No corpo do Drunkz. E falou. Aqui não. Enquanto eu estiver aqui. Isso não vai rolar. 5x3 então. O time da Nip querendo os três pontos aqui hoje, Tonelo. É, a Nip não querendo deixar barato. Lembrando, né? Pode aproveitar o tropeço da One. Que tá em primeiro lugar com 35 pontos. Até o momento a Nip em segundo com 33. Como a One acabou perdendo, né? De 1x0 aí pra Fúria. Aí a Ninja Zipediamas consegue se pegar três pontinhos e passar direto o time da One. Se não, se fizer dois pontinhos somente. Ou até se empatar a série. Não passa. Se ganhar por 1x0 a série. Aí depende do saldo de rounds. É interessante dizer, Intactão, que a Ninja Zipediamas tem uma soberania muito grande, né? Das seis categorias, digamos, mais importantes, estatisticamente falando, o Muzi é top 1 em 3. Em Rating, em KD, né? Nossa. KDA, em eliminações por morte. E em cost. Tá? O Pino é em segundo lugar em Entres. E o Júlio também tá no segundo lugar de cost. Cheat Survival também, né? Em segundo lugar de KDA, o Psyche em quarto lugar de KDA, o Pino em segundo lugar de Rating, o Psyche em quinto lugar de Rating e o Kamikaze em quarto lugar aqui de plantes, né? É um time que não depende do clutch e é um time muito firme, é um time muito coeso, né? Muito sóbrio. E também muito bom aí nas estatísticas em geral, Ninja Zipediamas voando. Eu tomei um susto ali na câmera do Psyche ali atrás dele, achei que era um boneco, mas não era uma pessoa mesmo, achei que era tipo um... Como é que é aquele boneco lá do... É a... Sei lá? Do filme de terror lá, da mina, da bonequinha lá. Agora eu esqueci. Ah, a Anabelle? A Anabelle, ela mesmo. A Anabelle, meu Deus do céu, tá barrado, hein? Já pensou, mano? Mas não, o Kamikaze já vai embora aí. É o Muzi, não era o Muzi, não. É verdade, parece um... Meu Deus! Desculpa aí, pessoa que tá ali atrás, mas você pareceu por breves momentos a Anabelle. E agora quem parece a Anabelle pro lado da NTZ e vai assombrando a mente da Ninja Zipediamas é justamente o Dudão. Mais um 3K pra conta, ele vai anotando, ele vai só montando, ele vai passando o rodo. Não quer nem saber quem é que tá jogando água e vai conduzindo a NTZ pra mais um ponto no consulado. O sexto deles! E claro, numa rodada perfeita pra atingir o ponto decisivo. Nosso querido match point, 6x3 pra NTZ. Da onde surgiu esse Dudes? O jogador, que se você for dar uma olhada estatisticamente na NTZ, é o pior. É o que tá com o rating mais baixo, menos 31 de eliminações em saldo, menos 11 de open kills. O cara foi treinar na câmara do Vedita e saiu esse monstro. Pelo amor de Deus, D-U-Double-D-S. Esse é o Dudão que eu conheço, Toninho. O Dudão que ele era considerado o rei do ADM também, né? Quando a gente dominava ali o ADM, né? Quando os times também faziam esse domínio. Que inclusive o Reduct reviveu hoje, né? Eu falei que esse domínio aí era velho. Mas o Dudão que já tem essa familiaridade com o mapa consulado. É um mapa que geralmente ele brilhava bastante. E tem se mostrado muito presente nas eliminações aqui. E muito eficaz, né? A gente viu o time da NTZ conseguindo progredir muito bem nesse round, né? Não perdendo em nenhum momento a sua vantagem. E você viu que a Nip ainda tentou, né? Tentou agressivar. Mas o Dudão ali, cravadinho, conseguiu trazer as eliminações. A gente até viu que não foi nem ele que avançou ali. Foi mais na mira cravada. Ele acabou levando a melhor. E depois, naquela situação, acho que de 5v1, já tava muito mais tranquilo. A gente já viu o Drunks entrando, né? De qualquer jeito ali. Porque já não tinha muito o que fazer o último jogador da Nip. E foi eliminado logo na sequência. 6x3, então. Três oportunidades de, pelo menos, trazer um pontinho aqui à NTZ. Tá certo. Aí a NTZ. Querendo azedar o pé do frango da Nip. Opa! Olha ele. Tropeçou o psicopata funcional! E aí vai dormir mais cedo, hein? Vacilou na rotação. A marcação bem executada. Bem socada da NTZ. Fazenda boa. Já tendo a vantagem numérica numa... Num round kill. O kamikaze está de clash. Então é como se aumentasse um pouco essa... Essa vantagem numérica também. É quase um 5x3. A gente sabe que o consulado verticalmente, ele é bem pequeno. Na verdade, horizontalmente, perdão. E você consegue triangular a defesa assim como fez o time da T1 hoje, né? Colocou cada jogador num rapel ali. O time acaba sendo sanduichado. E nessa situação de 5x4, o kamikaze é uma mira a menos, né, Tonelo? A gente viu até nesse jogo aqui mesmo o Psyche se aproveitando desses rapéis e pegando ali o Drunks que estava de clash nessa situação fora de posição, né? Ele foi pego ali realmente sem muita reação. E vamos ver como é que vai ser essa finalização aí. Porque a Nip, apesar de ter trazido, olha aí, o kamikaze abrindo. Que é coisa nenhuma. Que clash que dá bala pra mim, Tonelo. Olha aí. Ele faz tudo, né? O kamikaze vai pra SMG. Já que não está tendo a função de lerdear o adversário, não tem problema. Só que aí o Muzi abriu demais. Olha aí, boa entrada do Vitz já antecipando, prevendo que o Muzi precisaria voltar, né? Depois que não conseguiu conectar as balas ali. Já traz essa vantagem de volta ali. Já é o Muzi, o Psyche fora. E quase o Pino também. O Pino está mal. Aí o kamikaze decidiu sair também da sua posição. Poderia tomar pelo lado. E a NTC volta a assumir as rédeas do confronto. Caiu já o fantasma. O boss. O chefão da Nip já está no chão. E aí o imperador se embananou. Ele e a sua clash completamente perdidos. Mais perdidos do que cachorro na mudança. Caiu o Pino também. Somente o kamikaze acabou. É vitória da INTZ no consulado. Chovendo na marmita do time da ninjas em pajamas. Pra acabar com a festa. Pra manter a War no primeiro lugar do Brasileirão. 7x3. Tudo igual na série. 1x1. Olha.